Bom, nesse vídeo eu e meu amigo, a gente descobriu que o Authentic Games, ele tava fazendo uma live de praticamente 30 horas por aí A maior live do mundo A gente tava vendo os comentários da galera E a gente tava vendo os comentários do chat do YouTube E tinha muita gente que escrevia tudo errado Sério, todo mundo tava escrevendo tudo errado, meu Deus Por que que todo mundo escreve errado, pelo amor de Deus A gente não fazia ideia que teria tanta gente que escrevesse Authentic assim Então, a gente acabou se divertindo bastante e quis fazer um vídeo sobre isso Então, meu amigo, ele tava assistindo a live e tirando fotos do chat pra mostrar pra mim e eu gravar pra vocês Então é isso Que que isso já passou O que?! É pior que Authentic skriu daquela forma Cadê o Authentic? É muito pior Mano, com o que é aí? Meu Deus, escreveram um bota sem ver Escreveram com o que? Escreveram um bota sem ver, velho BOTA Eles já estão aí, velho Nossa, o Spock, eu sou sua fã Ai, ai, minha mão, velho Mano, olha isso O que? Authentic Joga com Authentic Meu Deus, mano Mano, pelo amor de Deus, Guilherme Game Mano, olha isso Cadê o Dudu DuduCoff? É EduCoff Cadê o DuduCoff? Cadê o Coff? É EduCoff Mano, tá todo mundo jogando e ninguém mostrou o Authentic Né? Meu Deus Meu Deus, tu vai rir muito nessa O que? Authentic Eu também sou gamer Oi, Authentic Meu nome é Davi Lucas Eu também sou gamer O cara chamou Authentic O cara chamou Authentic Meu Deus O que foi? Meu Deus O tempo O tempo está passando O tempo com N Está passando Muito ligeiro Porque já foram 3 horas de live O tempo junto e com N O cara foi falar fone transparente O cara misturou inglês com português Fone transparente Fone transparente Meu Deus Meu Deus Eu tô esperando Eu tô esperando Véi O que é isso? Authentic Vai voltar a série Polícia e Ladrão Fica em casa Não, isso aí eu achei legal, mano Eu achei muito bom Meu Deus Free Fire Quero jazz Partida lag Partida lag Jazz com 3 Z E fica Fica flakes Meu Deus Descrição 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 O nome do cara é assim Flakes 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 Authentic Games O que foi? Fica como o cara escreveu Authentic Cadê o Authentic 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 Games Authentic Authentic O vídeo acabou Acabou O vídeo acabou Acabou O vídeo acabou Acabou O vídeo acabou Flames Acabou Acabou C 꿈 Acabou Oho Acabou covet